Na primeira hora do dia de amanhã Eu estarei pertinho de você Porque sinto tamanha solidão É muito triste olhar ao lado e não te ver E esse dia vai ser cheio de amor Uma vez, outra vez Muitas vezes vai sentir o meu calor Agora mesmo partirei Não sei se vale a pena me erver Mas para mim é muito importante Eu tiro a conclusão daquilo que me faz sofrer Na primeira hora do dia de amanhã Eu estarei pertinho de você Porque sinto tamanha solidão É muito triste olhar ao lado e não te ver E esse dia vai ser cheio de amor Uma vez, outra vez Muitas vezes vai sentir o meu calor Agora mesmo partirei Não sei se vale a pena me erver Mas para mim é muito importante Eu tiro a conclusão daquilo que me faz sofrer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu tiro ao lado e não te ver E ai, ei, ei Eu tiro ao lado e não mele